O rock tradicional encanta gerações com suas guitarras, baixos e baterias, além de ser um ritmo contagiante. E é com 25 anos de experiência e 15 deles tocando nas cerimônias do Padre Marcelo, que Danilo Lopes conta um pouquinho sobre a vertente católica do rock no dia desse gênero musical. O rock católico, com os CDs lançados, vinins lançados, porque quando começamos tinha CD ainda, bandas tocando, ministérios, viajando lugares do Brasil e do mundo, já existe há pelo menos 30 anos. As letras que estão escritas e cantadas são letras voltadas aos valores do Evangelho, os valores inegociáveis da fé católica. Se a gente pega a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, lá no versículo 19, a gente pode interpretar esse versículo, dessa carta paulina, como um fenômeno da enculturação, né? Que foi sugerido por São João Paulo II ali, no intento da nova evangelização, evangelização para o novo milênio. A música é um meio, seja o rock, seja o samba, seja o até, são vários estilos musicais. E esses estilos musicais, sejam eles quais forem, eles não são o fim, eles são o meio. O fim é o céu, é o evangelho, né? Então, feliz dia do rock! Clarissa Brito para a Rede Vida de Televisão. E se vive em paz, tudo que eu só vejo e falo, pensa em pé!